Foi comendo gavirova Que eu chamei a vizinha desta rocrova Velha desgraçada, fedida a buljeta E a língua ardida que nem pimenta Foi comendo gavirova Que eu chamei a vizinha desta rocrova Não usa mais sapato pra não doer nas costas E os pés me vim cheio de calor Foi comendo gavirova Que eu chamei a vizinha desta rocrova Bem na divisa fica a gavirovera E quando eu como, levo xingonda em crequeira Pensa que é só dela o direito Da fruta a corquer dia Eu quebro esta veia E quando eu como, levo xingonda em crequeira Amém Amém Estou a ser Obrigado.